Amados, a paz do Senhor! Estou aqui com a minha família, a família abençoada. Cadê a Marcela? A Marcela, a paz do Senhor, Marcela? A paz do Senhor! O Pedro Henrique é o galã da família e a mulher mais bonita da terra, minha esposa. Eu não deixo ela fazer exame de vista, porque se ela fizer exame de vista, ela vai me deixar. Queridos, no Salmo 137, registra uma passagem que descreve um dos piores males que pode acometer a alma humana. O salmista escreve o seguinte, ele diz, junto ao rio da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Um dos piores males que pode tomar acampamento na alma humana, que pode ser senhor na alma humana, é o saudosismo. É viver no passado, lembrando, rememorando e lamentando o que acabou. A Bíblia vai nos dizer, não diga que os dias passados foi melhor do que o presente. Com sabedoria não diria isso. As pessoas, quando tem um passado bonito, ainda lembram coisas boas. Mas quando tem um passado triste, vivem no presente, cheio de angústia, de amargura, de arrependimento, de sofrimento. E com isso gastam energia, não no presente, mas na lembrança do passado. E se você não se livra do passado, você não segue para o presente, para o futuro. O segundo mal que pode acontecer na alma humana, é ele viver no futuro. Ele vive sofrendo pelo que ainda não aconteceu. Ou ele sofre pelo que perdeu. Ou ele sofre por aquilo que ele ainda não conquistou. Não viva no passado. Não viva no futuro. Viva no presente. As pessoas mais importantes da tua vida estão do teu lado. O momento mais importante da tua vida é agora. E a coisa mais importante que você pode fazer na tua vida é viver o presente. A Bíblia vai nos dizer, basta cada dia o seu mal. Ame a tua família. Ame as pessoas que estão do teu lado. Gaste energia no presente. Porque é isso que é muito bom para vocês. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Obrigado.